Cumprindo o seu papel social enquanto jogadores do Vitória, Alex, Nuna Cis e Pedro Mendes, na companhia do treinador Rui Vitória, visitaram esta quinta-feira o Centro de Atividades Ocupacionais da Cersei Gui, em São João do Ponte. A visita solidária da comitiva vitoriana levou muita alegria aos jovens e adultos que ocupam os seus tempos livres na Cersei de Guimarães, instituição que tem mais de 30 anos. Ao longo de mais de duas horas, os utentes da Cersei Gui conviveram com os jogadores que no final distribuíram dezenas de autógrafos. São momentos importantes que fazem parte de uma das nossas obrigações enquanto grupo de trabalho e enquanto instituição. Vitória tem um papel preponderante na nossa sociedade e é com muito orgulho que estamos aqui presentes a dar uma enorme alegria a estes enormes seres humanos, a esta grande instituição chamada Cersei Gui. faz parte da nossa cidade, já há muitos anos faz um trabalho espetacular e estamos aqui, juntamente com estes, como disse, grandes seres humanos a ter aqui um dia de festa e a privar com eles que tanto os faz feliz. Pela primeira vez desde que chegou a Guimarães, no final do mês de Agosto, Rui Vitória participou numa iniciativa de solidariedade com o emblema do clube. O Vitória, além daquilo que é enquanto instituição, tem uma responsabilidade muito grande do ponto de vista social e, nesse sentido, eu acho que estas iniciativas devem ser frequentes porque nós temos que dar valor a todas estas instituições e, ao mesmo tempo, perceber como é que a felicidade se pode conquistar com tão pouco. e eu, enquanto profissional desta área, acho que a nossa missão vai muito mais além do que propriamente a parte profissional. É fundamental a nossa presença, é fundamental trazermos o carinho a estas pessoas, é fundamental sentirmos o que é a felicidade destas pessoas em ter tão pouco como eu disse e, acima de tudo, fazer com que o Vitória leve também, enquanto clube, tenha esta responsabilidade social e leve este carinho também a estas pessoas que tanto precisam. A visita dos jogadores do Vitória foi acompanhada pelo diretor da Sersegui, Rui Leite, que exerce funções no Departamento de Futebol Juvenil do Clube. A visita dos jogadores do Clube.